Mês das Mães é aqui na Ponto X Celulares, a loja certa pra você comprar e encontrar o presente pra você presentear aquela mãe que gosta de produtos com tecnologia, aqui é a loja certa porque aqui você vai encontrar aparelho celular, capinhas, fones de ouvido e por falar em fones de ouvido, acabaram de chegar esse fone via bluetooth por apenas R$ 89,00 mas também tem fones de ouvido a partir de R$ 29,90 pra você que quer presentear a sua mãe com um lindo aparelho, tem esse aparelho aqui ó e pro dual chip, um ano de garantia por apenas R$ 105,00 mas se sua mãe gosta de estar na rede social, gosta de um aparelho mais moderno, com várias cores aqui também você vai encontrar o aparelho Mox A42 4.4 dual chip com 4GB de memória por apenas R$ 329,00 além da película de vidro que era de R$ 20,00, agora no mês das mães você vai pagar somente R$ 15,00 então venha pra cá, pra .xcelulares que fica na Avenida Marechal Rondon, bairro 2 de Abril, Galeria Romave o lugar certo, a loja certa pra você encontrar o celular pra sua mãe é aqui na .xcelulares e aí Obrigado.